O Pono Pono, uma antiga técnica de cura havaiana, ele propõe mudar padrões negativos, trabalhando processos de perdão, arrependimento, transmutação e libertação. Segundo o Dr. Len, divulgador da técnica, no Pono Pono você assume completa responsabilidade por sua vida. Tudo que você olha, escuta, saboreia ou toca é de sua responsabilidade, simplesmente porque está em sua vida. A base do Pono Pono significa amar a si mesmo. Se você deseja melhorar sua vida, deve curar sua vida. O Pono Pono propõe que no final de cada afirmação devemos pronunciar quatro frases poderosas. Quando você diz sinto muito, está assumindo 100% de responsabilidade e mostra o desejo de mudar. Ao pedir perdão, é iniciada a limpeza. Te amo é a afirmação de que você colocou energia positiva no processo. Sou grata, finalizo o ritual e é o agradecimento pelo poder de alterar a situação. Mentalize essas quatro frases quantas vezes for necessário em seu dia. Repita-as constantemente, em qualquer situação. De Franco, Guizete Vamos repetir nesse momento, 108 vezes, o número mágico, a sequência do Pono Pono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu te amo, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu te amo, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe. 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 Sinto muito, me perdoe.